Fala rapaziada do canal Mundo dos Tringas, Cantos e Fibra, beleza? Sou o Pessan, criador aqui do canal, sejam muito bem-vindos Hoje eu recebi uma mensagem que foi até muito engraçada, tá? Trollaram um inscrito meu aqui, cara Ele não sabia o que que era, me perguntou, acabei respondendo pra ele Eu falei, pô, vou falar no canal aí pro rapaziada aí Então, um brother chegou pra ele e falou assim Pô, esse tal bichão mesmo, hein? Pô, maneiro, tal, não sei o que É... e deram o troféu, mão de âncora pra ele, tá? Falaram que ele é o mão de âncora E ele não sabia o que que era, velho Falou assim, pô, Pessan, esse cara vai me dar o troféu, mão de âncora E tal E ele não mexe com o tricapéu, não, ele mexe com o coleiro, né? E eu falei com ele, mano Você tá feliz? Pô, dele, pô, tô felizão, pô Esse cara vai me dar o troféu, mão de âncora e tal Rapaziada, mão de âncora É o cara que só afunda, tá? É o camarada que não bota nada pra cantar É mão de chumbo, tá? Então, se alguém chamar você de mão de âncora aí Não cai na pilha, não, pô Depois eu falei com ele, pô, mano Não queria tirar sua felicidade, não, mas Você tem que vir pros tricapéu Porque coleiro, então, você não tá tendo sucesso, não, velho Porque mexe com o coleiro Né? Os caras tão querendo comprar um troféu mão de âncora pra você, bicho E ele não sabia, velho, mole Mas é isso aí Mão de âncora, rapaziada É uma gíria aí Tá no meio dos passarinheiros aí É aquele cara que É ruim, tá? Não bota nada pra cantar Beleza? Ele tá começando agora Dizendo que E começando agora Já meteu logo um passarinho de 15 conto 15 mil Compou um passarinho de 15 mil Começando agora E a temporada já tá indo E não botou pra cantar Então virou mão de âncora Rapaziada Antes de fazer investimento muito alto É bom vocês Estudar sobre o assunto Conhecer Porque acaba se decepcionando E você vê O cara era tão inocente nessa área aí Que nem a gíria do torneio o cara sabia Mas de qualquer jeito Pelo menos levou o troféuzinho De mão de âncora Mas mandar um abraço pra ele aí Não vou falar o nome dele aqui Pra rapaziada não zoar mais Mas puxa na capes E não sabia Né? Mas o coleirinho tá indo lá Sai em 9 horas Sai em 9 horas Sai chorando? Sai Mas pelo menos tá disputando Né? Talvez em 2022 Agora vai vir mais forte Já falei pra ele ir lá Se inscrever lá no canal João Jesus João Fernandes Né? Pra aprender a mexer com coleiro Né? E é isso aí Mas se eu fosse ele Eu vinha pro mundo dos trincas Mexer com trincas Que é muito mais fácil Né? Pelo que o pessoal fala aí De coleiro Pelo menos um troféuzinho Assistindo aqui os canais Aqui nossos vídeos Ele ia ganhar Mas tamo junto Mandar um abraço Aproveitar aí pra João Jesus Pra João Fernandes Pra Tony do Papa Capim Tá? Tony muito gente boa Ele Tem um canal Se não me engano Tem acho que 17 mil inscritos Né? É um brother Moleque muito bom Sempre mostra Feira do Cordeiro Eu sempre assisto lá Os vídeos dele lá Meu negócio Feira de Cordeiro Lá no Nordestão Lá do Brasil Tá? É... Tem o cara do Papo de Coleiro Também mandar um abraço Pra ele aí Se ele não assistir a gente aí Rapaziada Manda um salve pra ele Fala aí que eu tô falando Bem dele aqui Que eu sempre Sempre assisto Mesmo no Tando Coleiro Tá? Então ficamos assim Um abraço pra todos vocês E não cai nesse conta aí Se alguém falar que você é mão de âncora Já manda se lascar já Porque tão te zoando Beleza rapaziada? Tô muito bom